Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me viu Não me ouviu chorar Não dá pra imaginar É cedo ou tarde demais Pra dizer... É cedo ou tarde De mais... Pra dizer... Nos vocais de teclado Sérgio Brito As vezes fico assim Pensando Essa distância É tão... É tão ruim Por que você não vem pra mim Eu já fiquei... Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis... Eu quis... Eu quis chamar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Quando vem... É cedo ou tarde É cedo ou tarde demais 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 Vem, quer ser De mais Vem, quer ser Vem, quer ser De mais Vem, quer ser